Reflexão do dia Romanos 1. Começamos a estudar agora as cartas do apóstolo Paulo e a primeira colocada no Novo Testamento é a carta aos Romanos. Não que tenha sido a primeira a ser escrita, mas é uma carta fundamental porque apresenta uma teologia muito mais completa a respeito de todo o plano de salvação. O tratado teológico encontrado na carta aos Romanos é de uma riqueza e uma profundidade extraordinárias. O apóstolo Paulo ensina muito a cada capítulo desse livro que é estruturado de modo didático. Por isso, o primeiro capítulo menciona especificamente o ponto de partida para o processo de salvação que é a necessidade do homem. O apóstolo Paulo nesse capítulo destaca o pecado da humanidade. É bem verdade que esse capítulo primeiro da carta aos Romanos desagrada a muitos justamente pela precisão e objetividade com que ele se refere aos pecados cometidos pelos homens. Faz menção inclusive a perversão na área sexual e destaca aquilo que desagrada a Deus, deixando clara a situação do homem distante de Deus, distante dos projetos de Deus e afastado do plano ideal de Deus para a humanidade. A mensagem desse primeiro capítulo também serve como pavimento para aquilo que Paulo vai construir ao longo dos capítulos dessa epístola. Inclusive porque já nesse primeiro momento ele destaca a principal palavra que acompanhará a mensagem evangelho. Evangelho, expressão grega euangelion, boa nova, boa notícia, faz uma menção clara, uma referência clara à mensagem da salvação em Cristo Jesus. Esta é a boa nova, esta é a boa notícia e desde o anúncio feito pelos anúncio feito pelos anjos a respeito do nascimento de Jesus, essa ideia está clara. Nesse capítulo primeiro, o apóstolo Paulo diz, entre outras coisas, pois não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nesse versículo 16 do primeiro capítulo, Paulo lembra o tesouro que é o evangelho, mensagem da qual ele se orgulha, mensagem da qual não se envergonha, mensagem que está pronto a anunciar e a proclamar, porque é a mensagem que traz consigo o poder para a salvação. Salvação que vem para os judeus, sim, primeiro, porque através deles a mensagem chegou, mas que se estende a todos os povos. Esta mensagem do evangelho que será detalhadamente apresentada ao longo deste livro é a mensagem que é a essência da pregação da igreja, a mensagem de que Jesus Cristo é o nosso salvador. Amém. Amém.